A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor possa falar contigo. O texto de Mateus 9, versículo 9, diz assim, Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus viu um homem e quando Jesus viu um homem, ele viu Mateus, ele viu possibilidade. Mateus é um judeu coletor de imposto, portanto, alguém que é funcionário do império. Possivelmente uma pessoa não muito bem vista pelos seus conterrâneos, portanto, pelo judaísmo tardio do primeiro século, esse judaísmo cheio de partidos. Mas os religiosos, de fato, não viam Mateus com bons olhos, possivelmente um pecador, um traidor, alguém que não tem mais jeito. Mas não é assim que Jesus viu Mateus, porque Jesus lhe faz um convite. E esse convite entra de maneira intensa, poderosa, transformadora na vida de Mateus. E Mateus, então, sai da sua zona de conforto e aquele status que ele tinha, possivelmente acabou perdendo o brilho diante da luz que brilhou diante dele. Mais do que isso, talvez também o dinheiro perder agora o trono no seu interior e ele passou a ficar encantado com outros valores. Ver Jesus é ver a esperança. Ver Jesus é ver uma nova possibilidade de existência. Ver Jesus é ver o contentamento. Mas há um perigo, né? De que nós passemos a ver Jesus, depois com o tempo, como mais uma religião. Que esse texto desperte em nós ainda a mesma pessoa, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, que segue enchendo os nossos corações. Porque foi isso exatamente que ele fez com cada um de nós quando ele nos tocou. Cristo segue fazendo o convite para que nós o vejamos assim como ele é. Amoroso. Alguém que vê possibilidades. alguém que enche a nossa vida de esperança e fortalece o nosso coração. Olhe para Jesus. Veja Jesus. E segue com ele, porque ele prometeu que seguiria com a gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E mais do que isso, Senhor, porque o Senhor segue conosco. E nós nos alegramos, Pai, saber que o Senhor viu em cada um de nós, da mesma maneira, possibilidades e nos encheu de paz e de esperança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que você seja um canal e que o convite de Cristo continue ecoando ainda por meio das nossas vidas para que outras ovelhas desse repanho sejam alcançadas e que elas possam, da mesma maneira, ver Jesus e viver uma vida em novidade. Em nome de Jesus, que o Senhor siga te abençoando. Amém. Amém.